O Universo Autoconsciente, Amit Goswami. Olá, queridos manifestadores quânticos. Hoje, vamos explorar as ideias fascinantes do livro Universo Autoconsciente de Amit Goswami. Este livro nos convida a uma jornada profunda, onde ciência e espiritualidade se encontram para revelar a natureza consciente do universo. Prepare-se para expandir sua mente e coração. Parte 1 A natureza da realidade, Amit Goswami, um físico quântico, começa explicando que a visão materialista tradicional da ciência vê o universo como uma máquina gigante, composta apenas de matéria. No entanto, ele argumenta que essa visão é limitada e que precisamos adotar uma perspectiva mais ampla para compreender verdadeiramente a realidade. Na visão materialista, o universo é composto de objetos separados, interagindo de maneira mecânica. Essa visão reducionista ignora a interconexão e a complexidade da vida. Goswami propõe que essa abordagem é insuficiente para explicar fenômenos como a consciência e a experiência subjetiva. Parte 2 A consciência como a base de tudo Goswami propõe que a consciência não é um subproduto do cérebro, mas sim a base de toda a existência. Ele sugere que o universo é autoconsciente e que a consciência cria a realidade material que percebemos. Em vez de a matéria criar a consciência, é a consciência que dá origem à matéria. Essa ideia é radical e desafia a visão tradicional da ciência. Goswami argumenta que precisamos mudar nosso paradigma para entender que a consciência é fundamental e onipresente. Tudo no universo é uma expressão da consciência e nossas experiências subjetivas são uma prova disso. Parte 3 O papel do observador Uma das ideias centrais do livro é o papel do observador na criação da realidade. Inspirado pela física quântica, Goswami explica que, ao observar um evento, estamos participando ativamente na sua criação. Essa interação entre o observador e o observado é fundamental para entender o universo consciente. Na mecânica quântica, os resultados dos experimentos dependem do observador. Isso sugere que a realidade não é fixa, mas maleável e influenciada pela consciência. Goswami propõe que nossas intenções e percepções moldam a realidade ao nosso redor. Parte 4 A ciência e a espiritualidade Goswami mostra como a ciência quântica e a espiritualidade convergem em muitos pontos. Ele explora tradições espirituais antigas que já reconheciam a natureza consciente do universo e discute como a ciência moderna está começando a corroborar essas ideias. Ele cita a interconexão de todas as coisas, uma ideia presente tanto na física quântica quanto nas filosofias orientais. Ele destaca que muitas tradições espirituais como o hinduísmo, o budismo e o taoísmo falam sobre a unidade de toda a existência. A física quântica, com sua descoberta da interconectividade quântica, fornece uma base científica para essas tradições. A ciência e a espiritualidade não são inimigas, mas complementares. Parte 5 As implicações para a vida humana As implicações dessa visão são profundas para a nossa vida cotidiana. Se o universo é consciente, então nossas ações, pensamentos e intenções têm um impacto direto na realidade que criamos. Goswami nos encoraja a viver com mais consciência e intenção, sabendo que estamos cocriando a nossa existência com o universo. Ele sugere práticas como a meditação, a visualização e a intenção consciente para alinhar nossas vidas com a consciência universal. Quando percebemos nossa conexão com tudo, podemos viver de forma mais harmoniosa e plena. Parte 6 A cura quântica O autor também aborda a cura quântica, explicando como a consciência pode influenciar a saúde e o bem-estar. Ele sugere que ao mudar nossas crenças e percepções, podemos transformar nossa realidade física e curar nosso corpo e mente. Goswami explora como a intenção consciente e a meditação podem ser usadas para promover a cura. Ele argumenta que a mente tem o poder de influenciar o corpo a um nível quântico e que ao nos conectarmos com a consciência universal, podemos acessar um potencial de cura ilimitado. Parte 7 A mente universal e a criatividade Goswami também fala sobre a mente universal e a criatividade. Ele acredita que a consciência universal é a fonte de toda a criatividade e inovação. Quando nos conectamos com essa mente universal, podemos acessar ideias e soluções que estão além do nosso pensamento racional. Ele nos incentiva a cultivar a criatividade através da meditação e outras práticas espirituais. Ao nos abrirmos para a mente universal, podemos nos tornar canais de inspiração e sabedoria. Um novo paradigma Em universo autoconsciente, Amit Goswami nos convida a adotar um novo paradigma, onde a ciência e a espiritualidade se unem para oferecer uma compreensão mais profunda da realidade. Ao reconhecer a consciência como a base de tudo, podemos começar a viver de maneira mais intencional e conectada. Goswami nos chama a abandonar a visão materialista e a abraçar uma visão mais holística e integrada do universo. Essa mudança de paradigma não apenas transforma a nossa compreensão da realidade, mas também nos inspira a viver de maneira mais consciente e amorosa. Amit Goswami Parte 8 O papel da intenção A intenção é um elemento crucial nesse novo paradigma. Quando alinhamos nossas intenções com a consciência universal, podemos manifestar mudanças positivas em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. A intenção consciente nos permite criar uma realidade mais harmoniosa e cheia de propósito. Parte 9 A interconectividade quântica A teoria da interconectividade quântica é central na obra de Goswami. Ele explica que todas as partículas do universo estão interconectadas de uma maneira que transcende o espaço e o tempo. Essa interconexão sugere que nossas ações, pensamentos e sentimentos tenham impacto em tudo e todos ao nosso redor. Essa ideia reforça a importância de vivermos com responsabilidade e compaixão. Ao reconhecermos nossa interconexão com o universo, entendemos que o bem-estar de todos está intrinsecamente ligado ao nosso próprio bem-estar. Parte 10 Experiências de campo unificado Goswami explora também as experiências de campo unificado, onde indivíduos relatam sentimentos de unidade e conexão com o todo. Essas experiências são descritas como momentos de iluminação, onde a percepção da separação desaparece e a pessoa se sente uma com o universo. Esses momentos são transformadores e podem ser cultivados através de práticas espirituais, como meditação, oração e contemplação. Goswami nos encoraja a buscar essas experiências para fortalecer nossa conexão com a consciência universal. Parte 11 Ciência da espiritualidade No universo autoconsciente, Goswami propõe uma nova ciência da espiritualidade. Ele sugere que a ciência e a espiritualidade não são disciplinas separadas, mas sim complementares. A ciência pode validar e aprofundar nosso entendimento de práticas espirituais, enquanto a espiritualidade pode inspirar novas direções de pesquisa científica. Ao unirmos essas duas áreas, podemos criar uma compreensão mais rica e completa do universo e do nosso lugar nele. Essa abordagem integrada pode nos guiar em direção a um futuro mais consciente e sustentável. Parte 12 A evolução da consciência Goswami também discute a evolução da consciência. Ele acredita que a humanidade está em um ponto crítico de transformação, onde podemos evoluir para um nível mais elevado de consciência coletiva. Essa evolução não é apenas biológica, mas também espiritual e psicológica. Para facilitar essa evolução, precisamos cultivar a autoconsciência e a conexão com a consciência universal. Práticas como a meditação, o autoconhecimento e a compaixão são essenciais para essa jornada evolutiva. Parte 13 A física da alma Uma das partes mais fascinantes do livro é quando Goswami fala sobre a física da alma. Ele propõe que a alma é uma manifestação da consciência universal e que nossa jornada de vida é uma oportunidade para explorar e expandir essa consciência. A alma, segundo Goswami, não está confinada ao corpo físico e pode transcender o tempo e o espaço. Essa perspectiva nos convida a ver a vida como uma experiência contínua de aprendizado e crescimento espiritual. Parte 14 Práticas para a vida cotidiana A vida cotidiana, Goswami, oferece várias práticas que podemos incorporar em nossa vida cotidiana para alinhar-nos com a consciência universal. Meditação, visualização criativa, gratidão e serviço altruísta são algumas das ferramentas que ele sugere. Essas práticas nos ajudam a manter uma conexão constante com a consciência universal e a viver de maneira mais plena e significativa. Ao adotarmos essas práticas, podemos transformar nossa realidade pessoal e contribuir para a transformação global. Um novo paradigma em universo autoconsciente, Amit Goswami nos convida a adotar um novo paradigma, onde a ciência e a espiritualidade se unem para oferecer uma compreensão mais profunda da realidade. Ao reconhecer a consciência como a base de tudo, podemos começar a viver de maneira mais intencional e conectada. Goswami nos chama a abandonar a visão materialista e a abraçar uma visão mais holística e integrada do universo. Essa mudança de paradigma não apenas transforma a nossa compreensão da realidade, mas também nos inspira a viver de maneira mais consciente e amorosa. E assim concluímos nossa jornada pelo livro Universo Autoconsciente, de Amit Goswami. Que experiência incrível explorar as profundezas da consciência e da interconexão universal. Como manifestadores quânticos, podemos aplicar esses ensinamentos para transformar nossas vidas e nosso mundo. Eu sou Glaucia Amaral e pessoalmente indico fortemente a leitura desse livro. Ele expandirá sua visão e despertará novas perspectivas sobre a natureza da realidade e da nossa existência. Você pode encontrar o link para adquirir o livro na descrição deste vídeo e no comentário fixado abaixo. Deixe seus pensamentos nos comentários. Como você pretende integrar essas ideias na sua jornada pessoal? Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos que estão buscando crescimento espiritual e se inscrever no canal para mais conteúdos transformadores. Juntos, podemos cocriar um mundo mais consciente e amoroso. Namastê com muito amor e luz. Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos que estão se inscrever no canal e não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos que estão se inscrever no canal. E se inscrever no canal.